Entre 1500 e 1850, mais de 12 milhões de africanos foram raptados, escravizados e transportados para venda como mercadorias do outro lado do oceano. Quase metade veio para o Brasil, que foi de longe o país que mais recebeu escravos na Idade Moderna. Mas a história dos africanos na formação do Brasil vai muito além do tráfico negreiro e da escravidão. Resistindo a toda a violência do rapto, do tráfico, do cativeiro e da imposição da cultura europeia, os africanos reconstruíram suas tradições e criaram diferentes maneiras para sobreviver aos horrores do escravismo e do colonialismo. A história dos africanos na formação do Brasil vai muito além do trabalho escravo e da vida nas senzalas. Segundo a historiadora Beatriz Nascimento, por muito tempo a história nos livros falava dos negros apenas como mão de obra, já que era assim que os europeus os viam. A história dos africanos na formação do Brasil começa com o rapto praticado na África, seguido por longas viagens a pé e em navios até a compra por algum fazendeiro no Brasil. E essa história prossegue na resistência e na construção de alternativas para buscar a liberdade em solo brasileiro. Vamos começar pelo processo de escravização e pela criação do tráfico negreiro como um dos maiores negócios do mundo. Na época do descobrimento do Brasil por Portugal, o tráfico de pessoas escravizadas existia em diversas partes da Europa, da África e da Ásia, sendo que os maiores praticantes desse comércio eram mercadores árabes. Estima-se que ao longo do século XVI, eles traficaram quatro vezes mais pessoas que os europeus. Mas isso foi mudando no decorrer do século, quando os portugueses passaram a controlar cada vez mais as rotas de comércio no interior da África, ampliando o acesso aos locais onde pessoas eram capturadas, criando novas guerras e expedições para escravizar mais pessoas. Eles não só conquistaram e ampliaram as rotas africanas, como colocaram essas rotas a serviço de um novo tipo de exploração econômica. A agricultura escravista aconteceu primeiro nas ilhas que Portugal e Espanha tinham encontrados no início da expansão marítima, como as Canárias e Cabo Verde. Foi lá que a empresa colonial europeia criou as primeiras áreas de produção que usavam mão de obra escrava para produzir mercadorias de grande valor como o açúcar, que na época não era produzido na Europa. A Espanha também passou a comprar africanos escravizados para explorar nas ilhas do Caribe, onde as populações indígenas desapareceram completamente. Só que os espanhóis não se estabeleceram na África, então o que eles fizeram foi conceder a Portugal o monopólio desse comércio em acordos conhecidos como assentos. Depois das ilhas atlânticas e do Caribe espanhol, o terceiro território que se tornou comprador de pessoas escravizadas foi o Brasil. Os portugueses se especializaram no negócio escravista, um pioneirismo que garantiu a liderança mesmo depois da concorrência holandesa e inglesa entrar na disputa. E não só os portugueses, mas também a elite colonial nascida no Brasil que a partir do século XVII passou a controlar diretamente os portos africanos. E, bom, metade dos 12 milhões de indivíduos que sobreviveram às travessias ao longo de 350 anos vieram para a América em navios de bandeira portuguesa ou brasileira. Estima-se que dos 5 milhões e meio de africanos trazidos para cá, em navios negreiros, cerca de 700 mil não sobreviveram à viagem. A história das travessias mudou ao longo do tempo, até porque no começo elas eram muito menos frequentes. No primeiro século vieram 34 mil escravos. No segundo século foram mais de 900 mil escravos. No terceiro século foram quase 2 milhões. E o auge aconteceu no século XIX, na mesma época em que o Brasil se formou como um país independente. Entre 1790 e 1830, o Brasil recebeu uma média de 17 mil escravizados por ano. A história da escravização e da migração forçada geralmente começava com alguma guerra entre diferentes povos da África. Com ou sem a participação direta dos poderes europeus. Nessas guerras eram feitos prisioneiros, que começaram a ser vendidos para comerciantes e militares europeus. Além das guerras, pessoas também eram escravizadas por dívidas e crimes. E também teve gente que foi simplesmente raptada sem qualquer tipo de acordo com poderes locais. O sucesso da empresa colonial no Brasil, no Caribe e em outras regiões da América fez com que mais investidores europeus se envolvessem no negócio, com o apoio dos reis e da igreja, aumentando a demanda de escravos. O aumento da demanda e a concorrência entre as potências europeias fez com que a escravização se tornasse uma prática de dimensões muito maiores do que em qualquer momento na história da humanidade. Existem poucas fontes publicadas mostrando o ponto de vista dos escravos. Uma dessas fontes é a autobiografia de uma Roma Gardo Bakuacqua, publicada em inglês em 1854 e traduzida para o português em 2017. Bakuacqua nasceu na África Ocidental, hoje Benin, e pertencia a uma família muçulmana poderosa. Graças a isso, ele foi alfabetizado em árabe e em ajami, que é uma escrita árabe praticada no sul do Saara, e teve menor dificuldade para aprender sobre as línguas e culturas dos nominadores ao longo de sua vida. O relato de Bakuacqua mostra como era a experiência de se tornar escravo, e se quiser ler pode acessar aqui. Ele descreve desde a surpresa quando viu um homem branco pela primeira vez ao chegar num grande porto do litoral africano, e conta que lá reencontrou por acaso um conhecido vindo da sua região. Uma característica do tráfico negreiro era que ele misturava gente das mais variadas origens, etnias e línguas, quebrando os vínculos familiares, comunitários e religiosos. A pessoa era vendida como uma unidade que pode ser separada dos pais, dos filhos e dos cônjuges, e uma vez separados, os reencontros eram raros. Isso também fazia com que as pessoas que pertenciam a povos diferentes dividissem espaço nos navios e nas senzalas, o que era útil para os traficantes de escravos, pois evitava a união de todos contra eles. Mas Bakuakwa também relatou que os europeus se esforçavam para apagar as identidades das pessoas que eles escravizavam. Por exemplo, ao chegarem na feitoria comercial, as pessoas tinham os cabelos cortados iguais para destruir suas identidades, já que, nas palavras de Bakuakwa, Na África, as nações das distintas partes do território têm seus modos diferentes de cortar o cabelo, e são conhecidas, por essa marca, a que parte do território pertencem. O que Bakuakwa descreve é a tentativa europeia de transformar cada indivíduo escravizado numa peça, que pode ser vendida como qualquer outra mercadoria. Mas ele também descreve a resistência, que é a grande marca de sua biografia. Bakuakwa tinha sido feito prisioneiro numa guerra, depois foi escravizado e embarcado num navio negreiro com destino ao Brasil, e em todo esse percurso ele narra a violência das correntes, das jaulas e das tentativas de destruir sua identidade. Quando viu uma grande embarcação pela primeira vez, a achou tão grandiosa que pensou se tratar de um objeto de adoração dos brancos. Já no embarque, 30 pessoas morreram afogadas quando afundou um dos barcos que os levava ao navio. A viagem foi um grande tormento, muitos morreram. Bakuakwa jamais esqueceu os horrores da travessia. A única comida que ele recebeu foi milho velho cozido e um pouco de água. Segundo ele, quando qualquer um de nós se tornava rebelde, sua carne era cortada com uma faca e o corte esfregado com pimenta e vinagre para torná-lo pacífico. Os sobreviventes foram vendidos em Pernambuco, num mercado que funcionava na casa de um fazendeiro. Ele ficou dois dias esperando um comprador, que foi um comerciante que o revendeu a um padeiro. O livro relata a experiência de trabalhar para este e outros proprietários, mas esta parte da vida de milhões de sobreviventes a gente vai ver em outro vídeo. Agora o que importa é perceber como ocorria esse tráfico de pessoas, e como os escravizados tinham suas ideias, suas memórias e suas estratégias para encontrar alguma liberdade nesse sistema. No caso de Bakuakwa, a liberdade foi conquistada de forma excepcional. Depois de trabalhar com o padeiro que o comprou, ele sofreu castigos terríveis e tentou suicídio. Foi então vendido a outro proprietário que fazia viagens marítimas pelo litoral brasileiro. Numa viagem a Nova York, em 1847, ele conseguiu fugir com a ajuda de religiosos abolicionistas dos Estados Unidos. Ele já sabia falar diversas línguas, incluindo o árabe, o português e o francês, e aprendeu a escrever em inglês. Mudou-se para o Canadá, onde escreveu seu livro. Depois foi para o Haiti, que era o único país do continente onde os negros chegaram ao poder. O final de sua vida não é conhecido, mas seus planos eram de retornar ao continente africano. Essa história tem algo em comum com as demais histórias dos sobreviventes do tráfico negreiro. Seja pela fuga, pela revolta ou pela negociação e busca de alforria. Um exemplo que ilustra aquilo que observaremos com mais calma no nosso próximo vídeo. Beleza? Então é isso aí. Como sempre tenho repetido, de novo eu estou ajudando aqui o pessoal do Revisão. Não se esqueçam de acompanhar o Revisão nas suas redes sociais, tá? No Twitter, no Instagram, no Facebook. Também de se inscrever aqui no canal, tá? Também se quiserem acompanhar o canal do Pirula, agradeço bastante. Também estarão as redes aqui colocadas na descrição. Se você gosta do trabalho do Revisão, você pode apoiar no crowdfunding, né? Do apoia.se barra canal Revisão. E se você é professor e você quer ter um de seus roteiros lidos aqui, né? Você pode entrar em contato com a gente. Quem sabe você pode ter a sorte ou o azar de donarra ele também. Beleza? Então é isso aí. Um abraço pra vocês e até a próxima. E aí Obrigado.